No corredor dos reis que se foram, Jenny dançava com os mortos Os que ela perdeu e os que ela encontrou, e aqueles que a amaram mais Os que tinham ido há muito tempo, ela não lembrava os nomes Eles agiraram nas pedras antigas, afastando toda a dor Ela nunca quis partir Nunca quis partir Ela nunca quis partir Nunca quis partir Nunca quis partir Nunca quis partir